Bom, eu vou fazer o seguinte, como vocês ainda não estão com muita prática, eu vou fazer o começo. Aí vamos ver quem é que termina primeiro. Gente, aqui é o seguinte, aqui você tem denominadores o que? Diferentes. Valendo um ponto para a sua equipe, qual o MMC de 4, 6 e 8? 24. Já tinha feito, né garoto? Ganhou isso aí de graça, hein? Um ponto para a equipe do Kaique. 24, né? Então você vai trocar todas essas frações por novas frações em que o denominador é quanto? 24. Primeiro passo, certo? Você pode fazer isso. Lembrando que quando você tem um número natural aqui, você pode escrever esse número na forma de fração, em que o denominador vale quanto? Vale um ponto para a sua equipe. Um ponto. Quem foi o que disse? Ganhou de novo, né mano? Muito rápido. Preste atenção aí, cara. Porque todo número dividido por 1 é ele? Mesmo. Mesmo. Então você pode dizer que aqui é como se tivesse o denominadorzinho 1, tá? Então mais um ponto aqui para a equipe do Kaique. Tenho que fazer umas perguntinhas melhores, porque essa daqui a galera está respondendo muito rápido, hein? Ó, então você viu que o MMC de 4, 6 e 8 é quanto? 24. 24. Então você vai trocar todas essas frações por novas frações em que o denominador é quanto? 24. Pronto. Aí fica faltando determinar os números de cima, né? É. Vou fazer a primeira parte, ó. O 24 é quantas vezes 4? 6. 6. Então em cima eu vou multiplicar por 6, vai ficar 6? 6. 6x. Bem aqui, esse é o primeiro, ó. Próximo. Como é que fica? O 24 é quantas vezes 6? 4. 4. Então aqui eu vou multiplicar por 4, vai ficar 4x. Exatamente. O próximo é 3x, ó. O 24 é quantas vezes 8? 3 vezes. Então eu vou multiplicar aqui o x por 3, vai ficar 3x. Agora o 24 é quantas vezes 1? 24 vezes. Então aqui em cima eu vou multiplicar 26 vezes 24, certo? Aí o que eu já ensinei a vocês? Quando os denominadores são todos iguais, você pode cancelar e trabalhar apenas com os numeradores. É. Isso aqui dá 624, é? Não, não. Isso aí não. Vamos fazer essa continha aqui. 26 vezes 24. Quem quiser pode me ajudar, pode até ganhar ponto pra sua equipe, hein? Vamos fazer essa conta? Ó. 6 vezes 4. Fica 4 e vai? 2. 6 vezes 2. 12. Com mais 2. 14. 2 vezes 4. 8. 2 vezes 2. 4. Vamos tomar. 4. Aqui fica quanto, ó? 12, né? Fica 2 e vai 1. E aqui, ó. 6. 624 mesmo. Então essa parte aqui, ó. Nossa amiga Lijamile já fez. 26 vezes 24. Deu 624. Do outro lado fica quantos x? 13x, né? 6x mais 4x. 10x. Mais 3x. 13x. Olha aí, vixe, já tá muito perto, cara. Quem é que vai terminar? Pra resolver isso aqui tem que fazer o quê? De um lado e do outro, hein? Dividir por quanto? Por 13. Por 13. Vixe, cara. Então no final é só uma divisão. O 13 cancela com o 13. Fica só x aqui, ó. Quanto é que dá, então? Só terminar, ó. Só a divisãozinha no final aí pra você. Quer dizer que pra terminar a questão, professor, basta dividir 624 por 13. É isso que o senhor tá dizendo? Exatamente. Ixi, eles tão com dificuldade. 624 dividido por 13. Tem que fazer essa conta aqui, ó. 48. 3 pontos pras meninas, não, né? 3 pontos pra equipe da Jamile. Que a equipe da Jamile é a equipe de quem? Caique. Caique? Mal. Mal. Então, 3 pontos aí pra equipe do Caique, ó. Conseguidos aí pela Jamile. Foi a divisão corretamente. Deixa eu te dar uma olhadinha. Certo. Beleza. Gostei, Jamile. Não esperava, não esperava. Foi surpresa. Gostei. Ó, a Jamile fez a divisão corretamente. Ela começou olhando para o 6, só que 6 é menor, né, Jamile? Pegou aqui o 62. Qual número que vezes 13 dá pertinho de 62 sem passar? 4. Dá quanto? 4 vezes 13? 52, né? Sobra 10. Aí baixou o 4. Qual número que vezes 13 dá pertinho de 104 sem passar? 8 vezes 13 dá igual a 104. Tem algum problema? Não. Pode dar igual, só não pode passar. 8 vezes 13 dá 104, não sobra nada. Então, professor, 624 dividido por 13 dá 48. Então, a resposta dessa daqui, ó, é 48. Então, é isso aí, ó. Resolvemos essa equação do primeiro grau envolvendo frações. Eu espero que você já consiga fazer na sua prova. Vou torcer por isso, certo? A gente fica por aqui. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti